Pra você que adora festa, chegou a hora mais esperada. O fim de semana começa agitado no Point com o show de Quetimbal. Já no hangar, a casa comemora aniversário em grande estilo com a dupla Marcelinho de Lime Camargo. Eu quero ser o seu amor, o seu amor, o seu jeito me fascina. Onde você for eu vou, o que me pedir eu dou, deixa eu te amar minha menina. O Babilônia tem sexta universitária com a banda Fator RG7. Já na Lux tem funk de elite com MC Coringa. E no sábado quem se apresenta por lá são as bandas Maria Boné e Tequila. Então vá correr atrás dos sonhos teus. Então vá me deixe em paz que eu vivo os meus. Pra você que quer começar a curtir o sábado mais cedo, a partir das três horas da tarde, tem a sexta edição da festa, administrando o caneco, o parque de exposições. Quem se apresenta por lá é o grupo atraente. Já no Point tem o pop rock de Chula Rock Band. Sábado no Hangar tem pancadão do funk com MC Biju e Gaiola das Popozuras. Mas se você quer todos os estilos numa só noite, seu lugar é na Giros, em Pará de Minas. Quem se apresenta por lá é a banda Lex Lourdes. E amanhã em São Gonçalo do Pará tem um show animado do cantor Gleison Túlio, a partir das dez horas da noite, no Clube Social. Quem anima o começo de noite, no domingo, na Praça da Estrela, em Carmo do Cajuru é a dupla Léo e Chiquinho. Eles vão fazer um show, eu estou com eles pra gente saber um pouquinho mais sobre esse evento. Léo, como que vai funcionar esse show? Vai ser um show bastante animado, com repertório novo, músicas novas. Vai ser uma hora e meia de show, a gente tá com a banda agora, né? E é isso aí. Espero que a galera goste e presença lá, garantida. Beleza. Chiquinho, o repertório de vocês, quem compareceu, o que vai poder conferir? Bom, nós estamos com o melhor do sertanejo universitário hoje. A gente tem uma batida bastante própria com as músicas nossas, algumas já vão ser tocadas. E pra nós vai ser um prazer muito grande poder estar tocando, fazendo essa homenagem para as mulheres da nossa cidade. E dizer que é uma honra muito grande e todos que forem lá vão ver um grande show. Então, lembrando, o show é a partir das 17 horas no domingo, no Coreto da Praça da Estação e é uma homenagem ao Dia Internacional da Mulher. Pra fechar, então, uma palinha de Léo e Chiquinho. Eu já lavei o meu carro, regulei o sono, já tá tudo preparado, vem que o bregu é bom. Menina, fica à vontade, entra e passa a testar. Me liga mais tarde, vou adorar, vamos nessa gata. Me liga mais tarde, tem balada, quero pedir com você a madrugada. Dançar, pular, até o sol raiar. Com tantas opções, difícil vai ser não se divertir, né? Bom, a agenda de hoje fica por aqui, mas na semana que vem eu estou de volta com mais opções. Eu espero por você, hein? Bom fim de semana, tchau! Respeite a minha falta, o meu excesso, respeite o meu ego, pois só eu sei o que vivi e tudo o que passei pra chegar onde estou. Só eu sei quantas vezes o dia aclareou. Cada um tem um jeito de levar a vida do meu futuro, capricho de você, finge não entender.